E aí pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal e olha como que estamos hoje, dá pra ver daí, cheio de neve lá fora, então a gente vai aproveitar esse dia lindo que tá de neve, né, e vamos sair pra tentar dar uma esquiadinha ali onde tem, é como que eu vou dizer, tipo, uma montanhozinha, eu não sei explicar bem, mas eu vou mostrar pra vocês, que quando neva acumula bastante e dá pra descer lá. Então a gente vai lá com os amigos e eu vou levar vocês pra virem com a gente. Então bora pra mais um vídeo aqui no canal. Olha só gente, como tá cheio de neve. Tinha bem mais, choveu? Ah, não sei por onde você tava. Mas tinha mais neve, deu uma derretida, porque de manhã, é, não tá tão frio não. De manhã quando eu acordei tinha muito mais neve, mas agora já tá derretendo. Também tá um solzinho e não tá tão frio, mas dá pra tá mais frio agora. Tchau. 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 Que chama o nome do negócio É, o negócio pra gente descer, né Pra gente escorregar ali de cima Porque uns amigos nossos também estão indo com a gente Eles já foram em outra loja E não acharam E eu tô indo em uma aqui, que é do ladinho Pra ver se tem, né Pra gente conseguir escorregar Aqui já a pilha de neve Que eles vão É que assim, eles vão limpando O estacionamento, né, como você vê O estacionamento já tá limpinho, já, só tá molhado Parece que choveu, né Mas eles vão empurrando essa neve toda pra cá E vão fazendo essa montanha aqui de neve Aí vai levando sujeira E é assim que vai ficando mesmo Vai ficando tudo escuro Tudo sujo, né, olha a cor aqui E o lugar que a gente vai escorregar fica ali Bem ali A gente veio aqui na loja, aqui nessa marcha Pra ver se vai ter o escorregadorzinho Pra gente, escorregador não O trenó, é um trenózinho Aí que redondo, parece uma tampa Grande A gente vai ver se a gente encontra ali pra Comprar e ir lá Escorregar, né Vamos lá A gente foi aqui na primeira loja Não achamos Agora a gente tá indo aqui na segunda Na Five Below Pra ver se a gente encontra Porque Se não a gente vai descer em um que uma amiga nossa tem Que é emprestado também Mas a gente vai ver se encontra um pra gente, né Pra gente ter o nosso mesmo E comprar um pra ela também Que ela não tem E aí cada um fica com o seu O Arlinson tá indo naquela ali Na Five Below Vamos ver se ele acha, gente Seria bom se a gente tivesse o nosso mesmo, né A gente devia ter comprado antes Porque teve uma outra vez também Que a gente era pra ter vindo descer aqui Mas acabou que a gente nem veio E Vamos tentar hoje, né Vamos ver lá se dá certo Pra descer hoje lá Fala, Nunu Quem vai descer ali no gelo? Hein? Com a amiguinha Fala, amor Hein? Tá animada pra descer ali? Pra brincar lá fora no gelo? Aqui, gente É naquele mesmo lugar Que eu gravei um vídeo agora É... Comprando em atacado Aqui nos Estados Unidos Não sei se vocês assistiram Mas quem não tiver assistido Assiste lá É... No mesmo lugar Ó, não tinha Lá vem o Arlinson Aí aqui tem uma ótica ali Tem uma carters aqui do lado É... Tem essa pet smart Que é de... De coisinhas de animais Tem muita coisa Aqui Não tinha Arlinson? Também não É, não tinha, gente Mais uma loja E a gente não achou Boa sorte, Linho Vamos ver se encontro dessa vez Essa é a terceira E última tentativa, gente Ele vai aqui na Target Se não achar Não achou A gente vai usar O... Que a nossa amiga tem mesmo Porque não dá pra estar indo também De loja em loja, né Era pra ter comprado isso Pela internet mesmo Mas já que não comprou A gente tá indo pra terceira tentativa Eu não tô saindo do carro Porque... Aí a Luna Quer ficar andando pela loja Quer ficar solta E aí não dá Então eu tô ficando aqui com ela Enquanto ele vai lá procurar E lá vem ele, gente Mais uma vez, nada E aí? Não vai acreditar O Wilson, que trabalha comigo Me ligou quando eu tava lá dentro Já voltando Disse que ele foi aí E pegou o último que tava aí Ah, meu Deus Ele tá indo pra lá? E eu chamei ele pra vir E ele disse que Achava que não ia vir não Tava cansado Aí ele veio aqui e comprou Eu falei Cara, eu já rodei aqui Nessas horas de coisa Tudo daqui E não encontrei E aí você vem E pega o meu O último que tem Que era o meu É porque assim Quando o nevo O pessoal vem E limpa Pra ter ele aí Dos negócios É verdade E aí Olha só Mas ele disse que vai emprestar Ele tá indo pra lá? Ele já tá lá Ah, então pronto Ele disse que vai emprestar O dele pra nós Eu falei tá bom Eu tô chegando aí já Pro próximo inverno A gente compra um É, eu vou comprar um Na internet mesmo É, é bom que quando Sai agora Do inverno Passar o inverno Vai ficar baratinho Essas coisas de É De inverno, né? Cai todo o preço Então agora Vamos pra lá A Luna já tá cochilando Aqui atrás no carro O pessoal já chegou lá E aqui do ladinho E a Milena já tá lá também? Já, já tá todo mundo lá Então Só a gente mesmo Só a gente Tamo indo agora Chegando Olha só O tanto de gente que tem Tá cheio Tem que sair desviando das pessoas É, mas eu não vou descer lá do alto Com a Luna não Tem que ser mais baixa Não, tem que descer lá do alto Aí não tem graça Ai, Deus E eu falei que a gente ia esquiar Isso aqui não é esqui Caramba Isso aqui Nossa Olha só Espera aí, Armin O pessoal estacionou tudo aqui na lateral E agora tá sem espaço pra gente ir Vai ter que esperar Porque senão ela não vai conseguir passar com o carro dela Meu Deus do céu Nossa, Jesus Vamos nós Ele tá saindo sim Ele tá saindo Espera aí um pouquinho Que eu acho que ele vai É, vamos conseguir Então a vaga dele Vai, amigo Vamos pegar tua vaga aí Vai dar certo Conseguimos estacionar do lado Chegamos E aí, Luna? Aqui, gente O pessoal descendo Vamos lá Nossa, ali já tá quase sem neve De tanto que o pessoal tá descendo, eu acho Olha isso Vamos lá Cuidado aí com o pessoal descendo Olha como é alto, gente E olha o tanto de gente lá em cima Olha isso ali, né? Aonde? Olha ele ali, ó Deixa eu tomar aí, ó Ai, é mesmo Ali é o amigo do Arlisson que comprou o último Olha o Zao Vou filmar ele aqui É, não Olha só É outra pessoa Lá vai ela agora Descer, hein? Fazer a descida Dizem que aqui desce A 80 km por hora, né? Na baixa, né? Na baixa, é Se for mais ali pro meio É 120 Ela tá morrendo de medo Pior que ela não vai saber controlar Olha o Tom aí, quer ver? O pessoal desceu Nossa, coitado Coitado Mas machucou não Acho que não Ele levantou e escorreu Coitado Aquele ali, ó É, bateu e vai em outro Eita Ele vai ficar ali na frente Ali das pessoas Vai ficar Vai acontecer isso mesmo Ô, Luna Vem pra cá, Luna Vem, vem, vem Pra cá, ó Vem Vem pra cá Pra perto aqui, ó Já não tô mais vendo elas também mais, não Misturaram ali no meio das pessoas Cadê a Milena? Vai, Milena, lá Lá vem a Fernandes ali também Nossa, ela tá indo bem no meio ali das pessoas, olha Ela tá freando Não é pra frear Luna Lá vem ela Aê, ela também freando é fácil, né? E aí, como é que foi? Foi adrenalina? Eu coloquei a mão Foi adrenalina? Arrugando, deixa eu ver Sai da frente Nossa Vamos passar o rabo Ih, bateu aqui Quase que fui acidentado agora Quase que Quase que Ia lá pra mão também Se ela não tivesse gritado A gente ia me acertar O pessoal desce rápido E aí, cara Alguém abandonou um quebrado aqui, ó A gente vai usar A gente vai pegar pra nós, então A gente ainda tá servindo Pelo menos pra Luna Senta aí, Luna Nossa, esse negócio escorrega mesmo Escorrega Cadê ele? Ali Taca ele palma Caiu o celular Meu Deus Quase de novo que eu sou atropelado Ele derrubou o celular dele Ali Cadê ele? Que eu não estou vendo mais Ele foi descendo O pessoal passa muito rápido aqui Lá vem o Arlinson Lá vai, lá vai Ah, o dele não pegou tanta velocidade não Foi Luna Luna, amor Não joga no chão Coloca a luva Eu esqueci de trazer uma luva pra ela Cadê? Olha só Gente, o pessoal aqui desce muito rápido Meu Deus do céu Só Não é rápido Não, não tem mais cidade pra isso Não está na lina É muito rápido É muito rápido Não tem controle do negócio E o medo A Milena é corajosa Você pega uma velocidade muito grande Aham Meu Deus do céu Vou levar a lina Arlinson, põe as luvas na lina Porque ela está com a mão tremendo Pai, mesmo que uma criança muito pequena assim Muito alto É Porque você não controla Aham Se entrar alguém na frente É, não Não dá pra descer com a luna e a Alice ainda não Elas tem que estar maiorzinhas um pouco Tem que seja pouquinha, né? Que não seja tanta velocidade Só pra eles sentirem, né? Aham Mas é que só se for bem dali de baixo Cadê a Milena? Já perdi ela de vista Nossa Tu não achou o Wilson, Arlinson? Não É, vai puxando ela assim Mas cuidado com as pessoas que vem descendo Deita ela Ela não tem medo de nada não, hein? Tem não Ela vai embora A Alice Bota a Alice sentada ali e ela chora Cadê a Milena? Eu queria filmar ela descendo Eita, olha Ah, virou Bateu Eu não tô vendo ela Ela foi A Milena é corajosa, viu? Eita, já virou lá a Milena Já deu o primeiro cabelo Ah, eu tô vendo ali Tô vendo Ela tá vindo de costas Deixa eu ver só que você está e ela Meu Deus Não, e ela não tem medo Jesus do céu Lá vai, lá vai Ela vai bater onde? Meu Deus Olha o Arlinson Onde já tá com a Luna Lá longe também Nossa, mas dá medo Se não tivesse ninguém andando assim na frente, né? Seria melhor Mas aí fica a aventura, né? Com o povo, né? É, com o povo fica a aventura de batejo Você virar Lá vem a Luna A Luna quer ir de novo, com certeza E cadê as luvas da Milena Que eu não tô vendo nela Oi, amor Cuidado Quer botar a luva da Milena? Eu vou pegar a luva de Alice É, eu tava Pois é, eu coloquei Mas ela fica tirando Porque ela deve estar com as mãos geladas Deve Tá Vou pegar a luva de Alice Gelada, gelada O Arlinson vai lá em cima Foi pelo menos pra ela ficar assim, né? Foi até o dia todinho Luna Eu vi o vídeo Luna Luna O Arlinson lá em cima Cadê o Arlinson? Luna, vem pra cá Que as pessoas descem Ela foi pegar a luva pra você, amor Eu esqueci Já perdi o Arlinson Ah, tá ali ele Nossa, como sobe devagar Ainda tá ali Sobe, Luna É, tá subindo mesmo Senta, mamãe Agora ela vai descer de novo Ela disse que agora vai descer pra valer Não vai descer esfreando com o pé, não Da outra vez não valeu, né? Olha o ruim aqui, olha só Fica muita gente na frente, sabe? Você tem medo de bater neles As pessoas ficam Eles desviam no último segundo Eu mesmo escapei aqui Umas três vezes já Cadê ela? Não tô vendo ela Ah, tá, tô vendo, tô vendo Ah, mas ela não foi lá pra ponta, né? Ah, tá ali ela, bem ali Nossa, o Luna tá legal Tá ali ela Ela tá com medo Lá vem ela Lá vem ela Lá vem Ela vem freando Lá vem, lá vem Vai Lá vem ela Lá vem outra pessoa aqui Super rápido Eita Vai, vai, acelera Acelera, acelera Cuidado, 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 cuidado E o cara levou um capote Aí Vai embora E aí Foi adrenalina Eu quase morri O cara que vem atrás de tudo Tomou um capote ali Ele quase que bate Dá pra ir de dois Deve ser legal É muita adrenalina De dois é mais rápido É mais pesa, né? Meu Deus do céu É muita adrenalina, viu? Agora vem de Giovanni Vê se ele vai Nossa, mas é legal Mas dá medo, viu? Dá medo? Dá muito medo Porque vai pegando velocidade E ainda vem que eu tava com a luva Que eu fui tentando desviar com a luva E com os pés Mas não dá pra descer com a Luna, não Com a criança Não, dá não É muito perigoso Dá não É perigoso demais É muito rápido E você perde o controle, né? É, só quem já faz direto isso, né? É Vai lá, Giovanni Vai lá, Giovanni Agora você vai pegando impulso Já corre assim com ela Assim, segurando Aí já A Luna tá ali tirando foto Vai de novo? Eu queria ir de dupla Vai, tu e a Milena lá Você, isso que eu tava pensando Eu e a Milena Que ela é corajosa Vai lá Depois do Giovanni Aí vocês duas, então E lá vai elas descendo lá longe Ali, olha Eu nem vi Ah, não valeu Elas pararam ali no meio Deve ter batido em alguém Não, vamos pra próxima Lá vai, lá vai E já vamos finalizando aqui, gente Eu desci três vezes Mas na última vez Um cara bateu atrás na gente E aí A menina acabou machucando um pouco o braço E o meu pescoço tá doendo muito Mas foi muito legal Olha só O tanto de gente que ainda tem O pôr do sol Tá muito bonito E a gente já tá indo Porque a Luna também tá com muito frio Mas por ela a gente não ia não Muito obrigado, gente Por terem assistido até aqui Espero que tenham gostado do vídeo Não esquece de curtir Compartilhar Comenta aí também o que vocês acharam Foi divertido Mas também é um pouquinho perigoso Porque é muita gente aqui E acaba que pode esbarrar Mas foi legal demais Muito obrigada E bye I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch Your blue eyes fade to grey As you fade away Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah